Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem também cara, tô aqui hoje pensando em fazer uma W4, tenho todos os ingredientes aqui ó, Garuda Flame, Garuda Feather, Golden Quest, 8 Higer Magic Stone, 30 Bless, 30 Soul, 30 Creation, 30 Shows, 1 Talisman of Luck pra aumentar 10% da combinação e preciso de 10kk. Então eu tenho todos os ingredientes aí que precisa pra criar a nossa W4. Cara, o que você prefere? Não vou nem falar, porque eu só prefiro uma coisa, que não falha, que não falhe, que dê combinação, entendeu? Então cara, são 50%, vou colocar aqui pra vocês verem, ó, são 50%, 40% e com um TOL 50%, beleza? Então o risco é grande, é metade pra dar certo e metade pra falar, eu tenho um outro, tem um outro Talisman, mas eu sei que não vai funcionar, nem essa outra, colocar duas Higer ali a mais, mas nós vamos tentar só pra nós tirar a dúvida, eu sei que não, já testei antes, mas vamos lá. Tudo certinho, olha lá, 40%, vamos pôr, continua nos 40%, não mudou nada, vamos pôr aqui, 50%, não vai mais 10%, então o máximo é 50% mesmo. Como eu disse pra vocês, eu já sabia, porque eu já tinha feito isso há muito tempo atrás, logo aqui, que foi liberado. Então é isso, eu espero que não esteja muito alto o som do jogo, e esteja me atrapalhando, tá? Porque também é muito sem graça gravar sem nada, sem barulho, entendeu? Então é isso galera, o que eu vou fazer? Eu tô com esse monte de Potions aqui, ó, como as Potions são 50% de falha, eu vou ver se eu faço umas 4 falhas seguidas, e ver como que tá a porcentagem das Potions aí, beleza? Cara, cara, não tem muito o que fazer, é só isso, então vamos lá, falhou a primeira, vamos lá, deu certo, então falhou uma, uma, deu certo, vamos lá, opa, duas, Falhou, então falhou, duas, deu certo, falhou, falhou duas, é, já tá começando a ficar difícil, deu certo, Vamos lá, vamos lá, vê o que vai dar agora, duas, duas falhas, dois, acerto, falhou, vamos de novo, agora tem que dar certo, né, na lógica, e a próxima também, Se for certinha, você teria que falhar agora, mas já deu certo, falhou, vamos lá, se falha de novo, deu certo, Eu gosto de falhar, eu gosto de falhar as 4 seguidas, daí eu sei que a certeza que na quinta combina, nem sempre, cara, nem sempre, falhou uma, Tô meio lento com o mouse, cara, talvez seja isso que tá demorando, agora sei meio rápido, Falhou, deu certo, falhou, deu certo, deu certo, nossa, cara, soubeu, tinha atacado a asa já, falhou uma, falhou duas, Um, dois, três, o coração começou a parar agora, quatro, meu Deus do céu, agora não vê se falha, Deu certo, tá vendo, falhou quatro na quinta, deu certo, putz, cara, acho que devia ter colocado, hein, não dá nada, vamos de novo, Tem que ter paciência, cara, e tem que ser meio rápido aqui na combinação, se demorar muito, ele já, parece que não dá certo, Três, Ah, meu Deus, Quatro, e agora vamos lá, Cinquenta, eu não quero nem ver, cara, Filha da puta, cara, Não acredito nisso, cara, eu não acredito que falhou, cara, eu não acredito, cara, Não acredito, Não acredito, cara, eu não tava nem escolhendo, Nem escolhendo, cara, Nem escolhendo, Eu só queria Que desse certo uma Maravilhosa W4, Eu não tava nem escolhendo, galera, Vocês viram, Porra, cara, Esse NPC aqui já me sacaneia há muitos anos, hein, Desde a época de uma XA que eu perdi, De uma, XA não, De uma Arcange Staff, E eu tinha uma, Na época, uma SM ainda também, Há muitos anos atrás, Há uns, sei lá, uns, Quinze anos, não, Treze anos atrás, Filha da puta, Você, né, Maldito, Porra, cara, É isso aí, galera, A nossa, Nossa tristeza aí, Acabou de, De acontecer, Cara, eu sabia que ia falhar, velho, Tava sentindo, É que não tem muito o que fazer, Cara, É 50% e, E foda-se, né, Não tem muito o que fazer, cara, Cara, mas é, Não tem muito o que fazer, cara, Mas é do meu amigo, Isso aqui também é dele, Isso aqui também, Então não tem muito o que fazer, cara, É só chorar agora, Porra, cara, Podia vir, né, Podia vir, Mas não veio, galera, Então é isso, Vamos sentar e chorar, E tentar a próxima, É isso, Espero que vocês tenham curtido o vídeo, Desculpa, Tá meio sumido aí, Galera, Mas, Porra, Minha vida, De trabalho aí, Tá bem corrida, Ultimamente, E não tenho, Não tenho tempo nem pra jogar, Não tô nem conseguindo o papo, Preciso arrumar, Uma, Uma parte boa, Pra, Pra jogar aí, Mas não tô nem conseguindo, Então, Tô parado no mesmo level, Já faz quase 40 dias, Então eu preciso, Preciso arrumar isso aí, E agora é só isso, Né, Ó, O cara matando o core, Olha, Vou buscar uma box pra nós aqui, Opa, Boxinha, Mais um, Zen, Que beleza, Opa, Errei, Olha só, Uma coisa legal, Isso também, Pra vocês testar um teleporte, Né, Nossa, Não foi a magia, Muito longe do range, É, Galera, Não tem muito o que fazer não, Só tristeza mesmo, Só chorar, E, Não deu tempo de bater o meteoro, E é isso, Cara, Tristezas, Tristezas, Mas é isso, A vida não é feita só de, Só de coisas boas, Né, Aí é aquela coisa, Tem um bando de, Cara, Não vou xingar, Não vou xingar, Tem cara que fala que eu uso hack, Que eu sou hack, Que eu sou duper, Que eu bugo o jogo, Cara, É tanta merda, Que a gente tem que ouvir, Cara, E pior assim, Quando você tem um canal, Nego que posta um vídeo, Véi, Os caras não, Todo mundo pode fazer, Véi, Tá ligado, Aí você, Não faz, Só que os caras falam, Que você faz, Só porque, Sabe que você, Faz vídeo e tal, Eles veem as coisas, Que você tem, Tem cara que tem coisa, Muito melhor que eu, Cara, Mas como o cara não grava, Não dá nada, Entendeu, Aí eu, Como eu sou otário, Eu gravo, Os caras ficam falando merda, Cara, Dá um desânimo, Isso que vocês não tem ideia, Dá vontade de parar de gravar, Tá ligado, Porque, Mano, Os caras são muito chatos, Foda pra caralho, Mas é isso galera, Eu vou parar o vídeo aqui, Eu tô tristão pra caralho, Vocês sabem, Como é que foi difícil, Pra conseguir fazer, Esses itens aí, Pra fazer a asa, Um amigo meu, É, Felipe, Me arrumou, As 25 golden crest, As outras 25, Nem são minhas, São do Jason, O Thiago, Também, Tive que comprar, 30 blesses o cara, Então vocês vêem, Que é só prejuízo, Cara, Só prejuízo, Pô, Tava bom pra caramba, Ultimamente, Pra conseguir joia, Tá difícil pra cacete, Agora, E, A Ibizem, Tá sacaneando, Nós ir na, Na CM, Né cara, Porra, 4 falha, Na quinta falha, De novo, Mas é aquilo, Né, Não, A CMS mesmo, Ela é, Ela é incerta, Cara, Ainda bem que amanhã tem um arca, Vou gravar o videozinho do arca, Tomara que, Que dê pra ir bem, Que todo mundo joga na, Na honestidade, Que não é, Não prejudique os outros players, Que dê pra fazer um evento limpo, Aí legal, Mas é isso galera, É, Quem assistiu o video, E se curtiu o video, Se quer mais video assim, Dessa forma, Se quer algum outro tipo de video diferente, Deixa nos comentários, Eu sempre leio tudo, Cara, Sempre leio, Sempre respondo o pessoal, Raramente eu não respondo, Cara, Quando alguma coisa assim, É meio, É chato, Eu não respondo não, Mas, 99% dos comentários, Eu respondo todos, Se você se assiste os videos, E não é inscrito, Cara, Não dói nada, Não paga nada, Se inscreva no canal, Ative as notificações, Sempre que sair video novo, Você vai ficar ciente, Beleza? E ajuda nós, Cara, E tem a comunidade do Mula, É uma comunidade muito pequena, É, Se o cara que nem eu mesmo, Se eu fizesse, Vídeos de outros jogos, Que eu jogo, Com certeza, Eu teria bem mais, Inscritos, Volume de acessos, Mas eu gosto de jogar muito, Entendeu? Então é isso, Galera, Tô triste pra cacete, Matando os bichos aqui, Descontando a raiva, Matando na hora inteira, Aqui de raiva, A fúria, Que eles tão sentindo, Por ter roubado, Minha asa, Ô, CM desgraçada, Né, Cara? Mas, É isso, É isso, É isso, É isso, É isso, É isso, Olha os caras falando, Ó, Ó, Que a, Que a minha guild, Aqui ó, Os caras são hack, Tá ligado, Mano, É foda isso, Os caras tão matando core, Cara, Matando core, Tô falando que tá matando, Férias, Vocês viram que apareceu aqui, Né, O cara matando, Matando core, Né, Detalhe, Eles tão faz horas lá, Eles tão faz horas lá, Com uma PT lá, Se matando pra matar, E o Thiago ali, O cara que matou, É, É, Oitocentos e quarenta e seis, Eu acho, O cara já mata, Tranquilamente, Olha lá, Heavy, 20 members hack, Meu Deus do céu, Olha lá, Bug, Gold, Edd, Switch, Scroll, Speed, Autokeel, É foda, Né, Cês tão vendo, Cara, Tô no oitocentos e quatorze, Oitocentos e quatorze, Nem tem jogado mais, Cara, Nem tenho vontade de jogar, Pra falar, É real pra vocês, A vontade, A real é essa, Nem tenho vontade de jogar, Tá ligado, Tô indo só nas arcas, Mesmo, Porque o SM, É bem apelão, Dá pra, Pra teleportar, Tá ligado, E bate bem, Cara, Mas, Não dá, Vontade não, Não dá vontade não, Cara, Esse aqui, Não sabe nem jogar, Muka, É um bosta, Os vetinamita, Usam hack, Pra caramba, Tá cheio, De vídeo deles, No fórum, Lá, Aí eles não falam, Mais nada no fórum, Aí eles ficam, Falando agora, Ficam falando agora, Que todo mundo, É hack, Sendo que, Eles que foram, Pegos lá, Um monte de, De hack, Lá, Tem um cara, Lá, Que, É o tal, De rabbit, Ficava indo atrás, Dos caras, Gravando os caras, Matabose, Falando que os caras, Usavam hack, Aí filmamos ele, Lá, Usando hack, Lá, Aí agora, Os caras, Não se pronuncia mais, Né, Aí eu falo, Pra você, Cara, Tá foda, Pra cacete, Esse servidor, Aqui, Falar bem real, Pra cê, Aí, Bizente tinha que, Ó, O cara falando, Que o Stone, Então, Se eu te harrar, Cara, O Stone, Nem é da nossa guild, Mas ele conseguiu, Arrar dele, No evento, Cara, O cara comprou um monte, De Mystery Stone, Eu tenho um ADA, No baú lá, Cara, Se eu tivesse o dinheiro, Que ele tem, Pra comprar mist, E joia, E tudo mais, Eu te harrar também, Aí os caras, Fala com o cara, É hack, O cara, Tem dinheiro, Pô, Entendeu? Não é isso, É foda, Né, Cara, Os caras, Tem inveja, Todo mundo, É assim, Ó, O cara, Quer você bem, Mas ele tem que, Tá melhor que você, Não é o cara, Que ele quer, Se você tá bem, Ele tá feliz, Não, Ele fica puto, Que você tá bem, Você tem que ser um bosta, Daí ele fica feliz, É foda isso, Cara, Mas é isso, Eu já enrolei pra caralho, E, Tô tristão pra porra, Boa noite a todos, E até mais,